Vou conferir alguns destaques do nosso site, começo ainda falando sobre política O presidente Bolsonaro rebate influencer com resposta gordofóbica após vídeo no Twitter Vamos entender melhor aqui essa história? O presidente Bolsonaro retrucou com teor gordofóbico, hoje uma crítica do criador de conteúdo Cauê Moura No Twitter, o influenciador repostou um vídeo do presidente praticando tiro e afirmou que o capitão Mente, mente é capto aliás, não sabe nem atirar Foi o que escreveu o influenciador Duas horas depois, o chefe do executivo foi até o aplicativo para responder E ele disse o seguinte Confesso que não dá para disputar uma Olimpíada, mas em uma eventual invasão de propriedade Se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho, não ficaria tão difícil acertar Está aqui a postagem acompanhada de risos feita pela conta oficial verificada do presidente Jair Bolsonaro Continuo falando aqui do nosso site com mais destaques da segunda-feira